Fixe bem os olhos nesse símbolo aí, você vai ficar hipnotizado com os preços aqui da Planet Comp. Uma promoção ótima, financiamento em até quantas vezes, André? 16 vezes com ou sem entrada. Com ou sem entrada, ele tem a linha de equipamentos aqui com garantia de quanto tempo? Dois anos de garantia. E fazem também upgrade, né? Pra você que tem esse equipamento aí meio detonado, é só trazer pra cá? Traz o equipamento, ganha um check-up, limpeza, lançamento grátis. Sem compromisso? Sem compromisso. Então traga o seu equipamento mesmo que você não tenha comprado aqui na Planet Comp. Eu vou dar o preço pra você desse equipamento aqui, que é um Pentium 100 básico, né? Pentium 100 básico, 16 megas de memória, tá? Ok. HD de 1.3, monitor colorido. Ele sai por quanto na promoção? 16 parcelas fixas de 125 reais. Olha como tá fácil, 16 de 125 na promoção dessa semana aqui na Planet Comp. Como ele falou, eles fazem também upgrade. Agora mostra aqui pra gente, Paulista, por favor. Aqui tem o multimídia, esse aqui saindo por quanto? Dá pra fazer 289. Dá pra baixar mais esse preço ainda? Eu sei que tá baixo, hein? Dá pra baixar mais? Nós importamos 300 peças, 279. Baixou 10 reais, então? 279 o preço da promoção nesse kit de ópto pela velocidade. Agora tem mais, eles trabalham com a linha de notebooks, você vai encontrar vários modelos, as marcas famosas. E o preço de promoção nesse scanner aqui, esse é da Artec? Artec, 4.800 dpi, 16 milhões de cores, 589. 589, esse é o mínimo que você faz, André? 579. 579? Tá baixando 10 em 10, tá bom o preço, viu gente? Gente, venha consultar, eles estão fazendo promoção em toda a linha. O que você pode fazer em duas vezes aqui? Kit multimídia, scanner, upgrade, tudo em duas sem juros, dois check-ins. Duas sem juros? E até 16 com ou sem trato. É, eles ampliaram aqui, a loja tá bonita. Venha comprovar. Promoção aqui na Planet Comp. Informática vai até sexta-feira, dia 6, segunda-feira, das 9 às 19. Sábado e domingo também de plantão, viu gente? Das 10 às 15 horas. Rua Pamplona, 724, Conjunto 43, Jardim Paulista, telefone, André? 289-1855. Guarde bem esse nome e esse símbolo. O Plano é de compra informática. Aproveite.